E a Larissa Dourado já tá me chamando, informação ao vivo, direto do setor Oeste, onde um carro foi destruído por uma pessoa nessa madrugada. O cara tava doidão, nu, destruindo um carro e prejuízo enorme pro proprietário, não é isso Larissa? Uma dúvida, eu sei que a dona do carro não tá querendo gravar entrevista, não tá querendo falar, mas ela te contou se o veículo tem seguro? Então, Marcela, ela me contou, não tem seguro, tá? Então, prejuízo grande pra essa família, a gente tá aqui na Rua Rui, Brasil Cavalcante, no setor Oeste, pra mostrar o resultado desse surto, podemos dizer assim, que esse homem teve na madrugada, por volta de 3h30, 4h da manhã, os moradores dos prédios acordaram assustados com o barulho que tava sendo feito, né, porque ele pegou uma barra de ferro pra poder causar esse estrago aqui. Um carro modelo 2018, como a gente consegue perceber, né, a gente vai até atravessar a rua aqui, porque agora o movimento tá intenso nesse período agora de 6h46 da manhã. E vamos conversar também ao vivo com o aspirante oficial Leão e a equipe aqui, que trabalhou aqui nessa ocorrência pra poder conter esse homem. Antes, eu vou pedir só uma licença aqui pro aspirante e pedir pro Sérgio Márcio me acompanhar, porque além dele destruir esse carro, ó, tá vendo aqui essas palmeiras, as que ficavam em frente a uma padaria que tem aqui, em frente ao prédio, onde aconteceu o ataque? Ele também esparramou isso aqui tudo pela rua aqui, Rui Brasil Cavalcante, e a própria polícia, os moradores tiveram que tirar isso, por quê? Porque a gente vê que é uma via de grande fluxo, né, agora por volta de 6h46 da manhã, as pessoas estão indo trabalhar, todo mundo se perguntando o que aconteceu neste caso aqui, e aí vem essa destruição toda. A dona do carro já tinha costume de deixar o carro estacionado aqui, quem utilizava o carro era o filho dela pra ir trabalhar, né, e assim, ela mora na mesma quadra aqui, onde aconteceu esse incidente na madrugada, e acordou com os vizinhos, os moradores, falando, olha, destruíram o seu carro. E aí as imagens a gente acompanha, né, o homem estava nu, e agora sim nós vamos conversar aqui com o aspirante oficial Leão. Aspirante, bom dia pro senhor. Vocês conseguiram identificar, prender esse homem? Qual que era a situação que ele estava na hora que vocês chegaram aqui, depois da denúncia, né, do pedido de socorro dos moradores? Por volta das 4h da manhã de hoje, a polícia militar foi acionada, e afirmaram que havia, e a gente confirmou, um indivíduo em surto. Ele estava completamente nu com essa barra de ferro. Vou pedir até pro aspirante pegar aqui pra poder mostrar pra gente, ó, a Marcela, a barra que ele utilizou pra quebrar o carro. Ele utilizou desse instrumento e destruiu completamente aquele veículo. Além disso, também pegou vários vasos que são extremamente pesados, quebrou, jogou no meio da rua. Nisso, nós viemos imediatamente com várias equipes da polícia militar, solicitamos o apoio do corpo de bombeiros, tem em vista que a pessoa apresenta problemas psicológicos. Nesse momento, começamos a verbalizar com esse indivíduo. Solte a barra, solte a barra. E ele falava, não vou soltar, eu sou Deus, eu vou pra cima. E a gente insistiu, solte a barra. Nesse momento, nós utilizamos da Taser, né, que é o dispositivo eletrônico de choque. Tendo em vez que ele estava com essa barra em mãos, oferecendo perigo pra todo mundo, e para também, né, evitar que ele continuasse cometendo esses crimes de dano. Então, nesse momento, efetuamos um único disparo com a Taser, com essa arma de choque. E o indivíduo ficou um momento ali, né, que ele teve o desconforto do choque. Nós utilizamos pra algemá-lo e imobilizá-lo, para colocá-lo na maca dos bombeiros. E o corpo de bombeiro, então, conduziu, acompanhado de uma das nossas equipes, esse indivíduo para o vacile-chuc, para, a princípio, receber o devido tratamento psicológico. E aí, nesses casos, a gente estava até mostrando que o soldado Ferreira também, se ele pudesse aproximar aqui, durante esse trabalho, até mesmo teve um ferimento, porque ele resistiu, né, se eu puder mostrar a mão do senhor, por gentileza. Aqui, Marcelo, olha aqui, ó. Porque ele estava, mesmo assim, quando vocês conseguiriam imobilizar, ele ainda resistiu, ele ainda ficou fazendo força, né? Exatamente. É um indivíduo extremamente forte. Nossos policiais auxiliaram ali, segurar, e mesmo assim, ele se debateu muito. Como a senhora pode ver, né, alguns dos nossos colegas até se machucaram nesse procedimento. Mas o indivíduo foi completamente inculme, né, foi com sua saúde, com a sua integridade física resguardada. Mas é importante destacar que a correta utilização do dispositivo eletrônico de choque nessas situações que envolvem pessoas com surto psicológico, para o nosso serviço policial militar, é extremamente importante. Se nós não tivéssemos a taser aqui, né, a arma de choque, a situação seria bem mais difícil, bem mais complicada para a gente. O Marcelo tem uma pergunta, pode falar, Marcelo? Eu quero saber, Larissa, se ele já tem algum histórico de surto, se a polícia já conhece esse homem. Tá. O Marcelo pergunta se ele já tem algum histórico de surto, por mais que ele estivesse sem documentação, porque ele estava nu, né, tem alguma identificação confirmada dele, alguma coisa assim? Como tudo aconteceu há pouco tempo e o indivíduo estava completamente nu, nós ainda estamos trabalhando na identificação, buscar identificar esse indivíduo, porque nossas equipes ainda estão acompanhando o fechamento dessa ocorrência. Então, a gente ainda está verificando, né, se a gente descobre, né, a identificação desse indivíduo. E, Láspera, a gente conta pra gente, nesses casos, ele pode responder por qual crime, como que fica essa situação, né, a vítima também pode até tentar também algum tipo de ressarcimento desse patrimônio que foi deteriorado? A princípio, o crime que caracteriza é o crime de dano. Ele efetuou, né, vários golpes no veículo da senhora, que inclusive já chegou aqui ao local, né, e também com relação aos vasos, né, de decoração dessa empresa aqui em frente. Então, a princípio, ele deve responder pelo crime de dano. Mesmo se ele for inimputável, o crime aconteceu. Se ele vai responder pelo crime como um indivíduo normal ou não, isso vai depender, né, da verificação do estado, né, psicológico desse indivíduo. Muito obrigada, aspirante oficial Leão e a toda a equipe do 6º Batalhão. Parabéns pelo trabalho, né, a gente acompanha agora nesse momento. Ainda os donos do carro ainda tentam avaliar ali, né, Marcelo, a questão do prejuízo que foi causado nesta madrugada aqui no setor oeste. Eu volto com você. Ah, impressionante o que o cara fez, né. O carro tá todo destruído. Todo. A frente, a lateral, a traseira, completamente destruído. A parte do motor provavelmente não foi afetada, né, mas pra arrumar tudo isso aí é muita grana, muito dinheiro aí, certamente de prejuízo para os proprietários, já que, lembrando, o veículo não possui seguro.